E agora a final pela Losers, Gustavo Page contra Jovem Boy. O Jovem Boy estava lá em cima, jogando pela Winners, perdeu para o Conqueror. E agora, se vencer, o Gustavo Page volta para lutar contra o Conqueror na grande final. Vamos ver? O Sub-Zero, cara, é uma ferramenta a mais. Acho que quem joga de Sub-Zero em alto nível é sempre uma ferramenta a mais, Will. Vamos nessa, que começa muito bem, ó. O Roupa, slide do povo. Não tem ativação do Glow, ó. Gustavo Page muito ligado no neutro. Faz ali o seu D4, consegue agora o excelente agarrão, Jovem Boy. Faz ali o seu médio ali, essas pegas. Aí, aí, não, Gustavo. Boa defesa agora do Jovem Boy. E nessa match aí, o Sub-Zero, ele pode arriscar, né, cara? Porque a Jade, ela não tem o potencial de dano, né, de punição ali que outros personagens têm. Então, o Gustavo Page, você vai ver o Gustavo Page tentando confirmar bastante. Principalmente se ele tiver vantagem de ver. Olha que defesa, hein? Muito bem defendido pelo Jovem Boy ali, Boio. Ele tomou dois lows, né? Jump, jump e low, e low. E nesse último, ele conseguiu lay e defender o overhead. Não caiu na armadilha do Page. Faz ali o seu Pless. O Gustavo não tá nem aí, meu amigo. Meteu o botão. Vem o overhead prontamente defendido. Faz ali o lowzinho pilantra. Vai condicionando realmente o Jovem Boy. Faz ali o canudo do povo. TU cancelado. Boa defesa do Gustavo. Acabou não confirmando. E a falha de fuga ali do rapaz. Olha só, cara. Jumping não consegue a conversão agora o Jovem Boy, ó. Está caro. Defendendo muito bem o Jovem Boy. Cadê o Pless. Olha a perfeitia sensacional agora do Jovem Boy. 308 e vai deixar o Gustavo sem barra. Gustavo agora faz a perfeitia sensacional. Que que é isso, Jovem Boy? E falar em reação, cara. Conheça o meu grande arredo do Jovem Boy, hein? Jovem Boy. Reagindo muito bem. Defendendo. Eu acho que até agora foi a pessoa que defendeu. O jogador, né? Que defendeu melhor o estilo, né? Conseguiu defender melhor o jeito do Page atacar. Os overheads, os lows. Ele só tomou um overhead que foi... Não foi continuado, né? Não houve continuação por parte do Gustavo Page. Então, essa defesa sólida dele, né? Que é o que ele está trabalhando. É a defesa. Você vê que ele ataca em momentos específicos. Está fazendo a diferença aí, viu? É um estilo bem interessante aí que o Gustavo Page talvez não esperava. Cara, sensacional. Parabéns para ele. O monstro. E fez o que o Gustavo faz melhor, né? Que reagir, se defender muito bem através de Florence Lock. Tomando grandes leituras aí. Então, parabéns, Jovem Boy. Fazendo 1x0 aqui na nossa Final Losers. Mais uma vez a Jade carregando o Jovem Boy. Jovem Boy que joga de Jade sempre nas brackets. São um jogador que virou ali um especialista de Jade. E a Jade que está sendo sempre picada no competitivo por ser um personagem muito sólido. Com certeza, né? E na hora que encosta os staggers dela, ela põe a pessoa para tomar decisões, né? Fica complicado. E o Page, ele sabe disso, né? Então, você vê que ele faz bastante staggers. Tenta reagir, olha lá. E não deu muito certo. É uma luta muito boa. Olha ali a interação. Agora o Jovem Boy. Olha o slide do povo ali. Sem punição, ficou safe, hein? Vai convertendo bem agora o Jovem Boy. Vai empurrando todo o dano agora no Gustavo que vai se defendendo. Vai pegar o turno de volta, Jovem Boy. Vai criando excelentes oportunidades de staggers. Falha de fuga, que isso? Jovem Boy vai acertando tudo. Faz ali a dancinha do Polideste. O que que é isso? Jovem Boy entrando na cabeça de Gustavo Lapasta. É isso mesmo. O Page aí tá tentando reagir aos staggers da Jade, meu amigo. Tá dando muito certo não, né? Ele talvez... Tem que trabalhar um pouquinho mais o espaçamento. Tem que ter paciência aí, viu? Você vê que ele tá totalmente sem paciência. Tenta bater de todo jeito e não dá certo. Fazendo ali os seus médios. Faz agora a capinada sensacional agora o Gustavo. Consegue ali o agarrão agora o Gustavo Page. Tem um fatal blow. Vai lentamente metendo a mão no round de Jovem Boy. Consegue. Dá de novo, dá de novo. Tá carente o Gustavo Page. Dá de novo o que ele gosta. Hum, deixou o turno. É isso. Crash blow agora pra ele. 300 de dano. D4. E olha só, Gustavo Page agora começa a lutar Jiu-Jitsu aqui, Speed. É. Se dá certo, né? Por que mudar o estilo da luta? Olha esse pulinho, né? O hopzinho dá vergonha ali. Cara, se tá dando certo, tem que continuar. Agarra mesmo. Dá a fala dos blocos. Só que faltou esse confirm aí que pode fazer diferença. Eita, tava faltando. E olha a letra agora, hein? Leitura do Jovem Boy com versão máxima. 300 e 91 de Jade. Olha, cumbinhos de tutorial tá rolando. Jovem Boy vai tentar buscar. Tem um fatal blow ali, sempre muito perigoso. Faz as suas estérilas, vem o médio. É string infinita. Gustavo Page acaba de ser aberto. Vai ser confirmado. Vai ficar na capa do... Da capa do spawn, do cheiro. Vai tomar ali o seu dano saboroso. Vai ficar com 43 de vida. Fatal blow pra ele. O Gustavo Page tenta chegar. E o Jovem Boy fazendo boa leitura aqui. Que que é isso? 2x0 pro Jovem Boy. Tá jogando demais, hein? Cara, o Jovem Boy aí, como a gente tinha falado, né? Ele é um jogador bem preparado de Jade. É uma match interessante ali pra Jade. Que o Sub-Zero não pode ficar abusando de gelo, né? Tem que tomar cuidado. E você trabalha bem próximo ao Sub-Zero. Não são todos os personagens que trabalham bem próximo ao Sub-Zero, né? E tá interessante ver essa Jade do Jovem Boy. Porque ao mesmo tempo que ele é paciente, ele consegue ser reativo. E tá dando essa briga de reação, né? E nessa briga de reação, o Jovem Boy tá se saindo melhor. Cara, sensacional. O Jovem Boy tá fazendo boas defesas, né? Eu acho que... Isso é o grande chan de enfrentar o Sub-Zero, né? Você... É... Se defender quando ele chegar. E principalmente, o que tá fazendo a diferença é o Jovem Boy fazendo boas leituras de Steggers. As micro leituras que a gente fala. É... Interrompendo as strings. Dando pouques cancelados. É... Utilizando ali a vassourinha, né? Ou a Délia, como a galera chama. E tá jogando demais. E agora, tá na hora do Chapeleiro Maluco com Serra Circular e Chapéu Possuído. Vamos nessa, então. O verdadeiro herói do Gustavo chegou. Atenção, senhoras e senhores. Receita retida aqui na Liga Latina. Vamos nessa, espiete. É, meu amigo. Agora é proibido até passar a D. Agora o negócio fica bravo. Basicão, né? Ele quer... Não quer deixar perder o turno. Vai sempre jogar o chapéu pra... Pra evitar que a Jade venha pra cima. Apesar de, né? Gastar uma barrinha ali. Ele é vantagem pro Kung Lao. Não tem, né? Mais 50, 50. Então vai ter que trabalhar o médio e o espaçamento aí. Que amor é essa? Põe a Laura aí trabalhando, ó. O personagem é muito ofensivo. Casando sempre com o gameplay do Gustavo. Vem o Glow. Vou começar agora o Gustavo. Meu amigo. Ai! 464 aí, pesou dói, hein? Ui! Corpezinho da mentira. Gustavo Peixe agora vai deixando a chance realmente de fechar o round. Vamos ver o jovem boy. Faz bolstang. Vai, a falha de fuga. Falha de fuga. Pega vantagem. 4 gol pros dois. D3 do povo. Mais uma... Excelente tech. E agora o Gustavo Peixe acertando o seu agarrão. E confirmando o speed. Confirmou aí o... Conseguiu acertar o agarrão. Fez bastante diferença. Ambos os jogadores são muito bons na reação. Acho que o Kung Lao entrou muito bem. Vai tomar o Crash Blow aí. Muito bom. Vamos ver agora a vantagem pro senhor jovem boy. Olha a conversão do Gustavo ali. Conseguindo realmente fazer a sua conversão. Vem ali o chapéu X. Faz a perfeitinha agora sim. Sensacional o combo do Gustavo. Tem um setup ali. O jovem boy respeita. É muito esperto. Faz boa defesa. O Gustavo Peixe ali que não esquema muito com o F4. Faz o anti-jump agora o jovem boy. Do Jibriel Gustavo. Gustavo muito sólido na defesa. Consegue o agarrão. Tem o fatal blow. Agora o jovem boy. Faz ali o hop da mentira. Mais uma vez o bom tech do jovem boy. Consegue mais um agarrão. Gustavo Peixe que tá agarrando muito bem. Tá descendo o aço. Fazendo o gameplay do Kung Lao. Que é agarrar bastante, né? É agarrar. Usar bem os jumps na hora certa. Kung Lao entrou muito bem. Muito bem. Tá conseguindo controlar a distância. Tá usando o médio como a gente imaginou. E o principal. Não tá deixando a Jade encostar. Pra ela trabalhar os staggers, né? Que é o mais perigoso aí da Jade, né? O jovem boy tá até conseguindo, né? Tomar algumas decisões certas ali. Mas tá caindo bastante nas malandragens do Peixe, né? Com o empty jump, o próprio hopzinho, né? Na surdina ali, tentando surpreender. Jogo muito inteligente por parte do Peixe, inclusive. O Peixe que jogou de Kung Lao contra a Jade num torneio ontem e parece que ele perdeu, né? Então tá aí jogando a sua segunda chance, né, cara? Agora aqui no torneio oficial da Liga Latina. E, cara, Kung Lao do Gustavo Peixe, a gente sempre vê o Kung Lao pra tentar salvar a ficha dele, né? Justamente, né? Um personagem que ele deixa ali. A gente fala personagem de bolso, mas Kung Lao é tão forte quanto qualquer outro personagem. Eu diria que é o personagem que ele mais gosta, né? Não é o que ele tem jogado mais, mas é um dos favoritos dele. E tá aí mostrando que tá em dia. E olha só, cara. Mais um hop. Empty hop. Gustavo Peixe tá começando a ficar previsível, hein? Daqui a pouco é tomo o gancho do povo, hein? Tem a conversão ali do Gustavo. Vamos ver. Faz ali o seu agarrão. Muito bom poke agora do senhor jovem boy, que vai ter que trabalhar bastante. Faz ali as suas stacks agora. Gustavo faz boa defesa, ó. Antiaéreo sensacional do jovem boy. Faz ali o on-breakable. Gustavo Peixe agora faz ali o excelente stacker atrasado. Jovem boy agora de fatal blow. Sendo convertido. Vamos ver. Vem agora o pulo infinito. Gustavo Peixe agora ali do modo perereque. Faz o seu hop. E garante o round. Gustavo Peixe agora jogando bem diferente, hein, Speed. Mudando agora as patelas de jogo, ó. Mudou bastante. E nesse final não sei se foi a melhor decisão do jovem boy. Gastar barra ali naquela... Naquela situação pra vir no próximo round sem barra, né? E ainda mais segurar defesa, mesmo sem vida. Mas vamos ver que agora o canto é... Agora é favor do canto lá. Vamos nessa. Agarra de novo. Dá de novo, meu amigo. Vai descendo aço. O gameplay do Gustavo ainda é o mesmo. Condicionando. Rapaz, aí o teleporte atrasado. Não tem a convenção do jovem boy. O jovem boy agora vai aplicando a sua pressão. Pless. O Gustavo Peixe não tá nem aí. Vai ser punido. Oito de vida. Oi, cap 3. Aí, não! Ih, tá carente, menino. Match point aí pro jovem boy. Última chance pro Gustavo Peixe. E, cara, como o jovem boy tá bem nas leituras, hein. Tá, tá lendo tudo, né? Tá conseguindo impor uma... Uma gameplay muito sólida aí, né? Não pode cometer esse tipo de erro, que aí vai pelo menos uns 30% fácil. Acabou não pegando o último chute, mas conseguiu converter ali um dano legal e aproveitar esse cano aí. Ih, próximo gol agora. Sensacional, 388. Bota o jovem boy no jogo. Vem mais um agarrão ali do jovem boy. Faz ali as suas estegas. Vamos ver. Tenta criar mais uma vez a oportunidade de abrir o Gustavo. O Gustavo agora não consegue ler. Mais uma tela de fuga enrolado de novo. O jovem boy agora com o momento da partida. Pode fechar. Faz o médio ali o Gustavo Peixe. Vai tentando correr atrás. Tem 57 de vida pra ficar vivo aqui na Liga Latina, ó. Tem o Fatal Blow. A perfeitinha do Gustavo não faz o Fatal Blow. Vem a abertura agora do Gustavo aí. Não, Gustavo! Que isso! O que aconteceu? O Gustavo Peixe, eu acho que ele... Não sei o que aconteceu. Eu só sei que jovem boy avança. E acaba ali garantindo a sua vaga na final, Speed. É, de fato... Quando a gente acha que o que a gente pensa tá certo, aí dá errado. Aí a gente acha que deu errado porque a gente pensou que tava certo. No final tudo não acontece como a gente imaginou, entendeu? Foi mais ou menos o que aconteceu. Eu não entendi nem o que aconteceu na tela. Muito mais, cara. Não tô entendendo nada. É o seguinte, ó. Cara, o Gustavo Peixe, ele teve a oportunidade, Speed, de fechar... E, cara, parabéns pra ele, o Gustavo Peixe, que inclusive, Speed, ele tá classificado aí pro Top 8. Sim. Não tenho o que falar, o Gustavo Peixe é o monstro. Parabéns pra ele. Excelente run. Jovem boy aí vai enfrentar mais uma vez o Conqueror, trazendo o seu reign. E a gente já viu essa luta, né? Porque o Conqueror foi o cara que jogou o jovem boy pra loser, mas o Conqueror jogou muito melhor, hein? Sim, com certeza. Eu acho que a luta aqui mostrou que, assim, quando você joga muito ofensivo, né? E o adversário se defende bem, você tem que tentar criar algo novo. Foi o que o Peixe fez, né? Ele começou a dar empty jump, empty hop, né? Fez várias vezes, começou a dar bastante grab pra tentar entrar na mente ali, né? Do jogador de Jade. E no final acabou que começou a dar certo, mas o drop ali, né? Foi custoso demais e acabou não convertendo e já era, cara. Errou ali, o jovem boy aproveitou e levou a melhor. Tchau, 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 tchau.